Música Coraceiro sou no mundo Nesse mundo de ilusão Para o céu vou caminhando Onde os fiéis entrarão Viverei com os fiéis Para sempre lá no céu Pois o número dos santos Eu serei contado por Deus Música Ansioso eu espero Ver a face do Senhor Contemplar a formosura E a glória do Redentor Viverei com os fiéis Para sempre lá nos céus Pois o número dos santos Eu serei contado por Deus Com a multidão cantando E louvando ao Senhor Entrarei com regozinho No celeste lá descendo Viverei com os fiéis Para sempre lá nos céus Pois o número dos santos Eu serei contado por Deus É essa aí É essa aí É essa aí